Olá gente, hoje eu vim mostrar as coisas de Cuidado Alive Não liguem pra essa caixa Que aí eu vou mostrar o que tem dentro Algumas miniaturas das meninas Tipo Ticker Bell, Bratzilas Bolo, Bolsa, Xícara, Papai Noel E aí fica tudo aqui dentro Porque o resto dos brinquedos das meninas ficaram no quarto Eu guardei aqui nessa maletinha Tem esse cavalo e essa tartaruga Essa aqui é a caixa de remédios Que é a visualização do vídeo Ai, minhas costas estão coçando Vamos lá Vamos lá Aqui tem xaropes Tem seis xaropes aqui Tem remédio pra perna Tem sonífero Eu fiz o que é sonífero Termômetro Pomada E remédio Pra dar com isso aqui Ó, gente Se quiserem eu ensino a fazer xarope Eu fiz Olha, eu não sei pra que esse remédio é Aqui tá escrito Farmax Ó, com Só que tava vazio Aí eu peguei o vidrinho E o xarope da Amanda Que ela tem que tomar Então meninas, esse foi o vídeo Espero que gostem Beijo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau